Cidade de Tambaú, cidade do Padre Donizete Cidade onde eu... Mas se ajoelha diante de um... Da estátua do Padre Olha lá o símbolo da maçonaria lá, ó Abençoado é só quem tem Jesus Cristo Quem adora em marcha e escultura é amaldiçoado Olha lá, ó Você ia falar mal o quê, né? Sangue de Jesus tem poder Deve ser... Deve ser... É, é a romaria que eles fazem, né? Tem lá de Palmeiras de Casacunda Católico Andapé aqui é uma coisa Nossa, que loucura Mas o caminho é entre os fiéis Só golemando o mistério do céu Eita, maravilha Olha a cruz aqui, ó Olha a cruz aqui, ó Eita, maravilha Agradeço a Senhor Tem lá de Cadá Tem lá de Cadá Jesus é o único mediador entre Deus e o homem é o que a Bíblia diz A gente sai de frente lá se eu tiver movimento hoje é só lá só lá a Mãe da Babilônia Ele é uma tia a preso porta sem poder sair aqui está sempre pronto para ti quando alguém eu vou me chamar no chão coroa de ouro e volta em feitada a cara hoje está que vou levantada ao ver seu rito e meu destino tenta se verá o filho do homem e do cora do e volta em feitada pronto para ver mais com a Mãe da Mãe da Rua e quem vai para a FIM e tudo se cumprindo e o bote de carro para pegar a coisa aqui olha aí gente quanto carro aí para a gente entregar a folheto está fechado a rua aqui então é festa hoje sim a gente vai entregar a folheto não pode chamar a atenção aqui porque senão eles não vão pegar o folheto a gente bota um ímã aqui para olha aí para que negócio é uma mini é uma mini é uma mini aparecida eu acho que é não todo domingo o transporte faz por isso trazendo todos os turistas tem que fazer tem que tomar uma cachaça olha aí ali né Jesus é condenado é porque aqui é a trilha é o caminho é o caminho vou deixar comer aqui e vamos trabalhar aqui tá bom e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um comércio religioso, cidade, mais cidades, fazendo esse comércio da fé, enganando as pessoas, para ver a estátua de um padre que morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muita não, até que não é muita, mas é um domingo comum, então tá bom. Olha isso, ó. Eu trouxe nesse lugar, eu nem sabia que tinha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? 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 O que é o cara de hoje? O que é isso? O que é isso? A fé Tudo aqui é para patrocinar a fé A prefeitura dá tudo Para a igreja católica Depois fala que o Estado é laico Mentira O Estado quer dinheiro E religião gera dinheiro para o Estado Por isso que Padre não vai preso Pastor picareta não vai preso Porque tudo gera lucro para eles Amém Terminar por aqui então Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz